Se você ligar o seu Mavic 2 e aparecer essa mensagem aqui de calibração dos sensores, esse vídeo aqui é pra você. Vamos lá, como calibrar o Vision Sensors? E aí galerinha, vamos mostrar agora passo a passo, baixando o software e como calibrar todos os sensores do Mavic 2. Beleza? Frente e atrás, todos eles. Vamos deixar o drone aqui no cantinho. Tô gravando a tela aqui do PC, galera. Então vamos lá. Cadê meu mouse? Tá aqui. Abre o seu navegador no Google, que ele já tá, né? Se o teu não tiver, digita www.google.com. Então, tu vai digitar aqui, ó, DJI Assistant. Tu vem na parte de Download Center do DJI, vai entrar na parte de Software, galera, aqui, ó. DJI Assistant 2.0. O meu, como é pro Mavic, eu vou baixar a versão pro Mavic aqui. Beleza, galera? Se você tiver usando o Mac, baixa a versão do Mac. Se você tiver usando o PC ou o Windows, baixa a versão do Windows. Vamos salvar aqui na área de trabalho. E vamos lá, galerinha. Vamos ver aqui, mostrar tudo. Tá baixando ali, ó. 7 Mbps. Vamos lá, galera. Recomendado, quando tá baixando ali, ó. Remover as hélices, porque quando tu liga uma vez, ele dá uma mexida nas hélices. E na hora de tu ficar mexendo aqui pra calibrar, as hélices também não te atrapalharam. Não precisa conectar o rádio, galera. Isso aqui é uma conexão somente do drone com o PC. O PC daqui não tá sendo filmado, mas ele tá aqui do lado. Beleza, galera? Então, vamos lá. Instalar aqui. Só precisa do cabo tipo C que já acompanha. Vamos fechar aqui. Já baixou. Vamos instalar então aqui o programa. Executar como administrador. Sim. Aceita o termo. Avança, avança, avança. Vamos deixar um atalho aqui na área de trabalho. Vai instalar depois esse executado aqui pra abrir o programa. Vamos usar o atalho pra abrir o programa. Então, vamos lá, galerinha. Tu tem que baixar a versão certa pro teu drone. Tem uma versão global ali. Eu recomendo tu baixar a versão certinha do teu drone. Pra não ter problema na calibração. Beleza? Ele tá terminando de instalar. Eu vou botar aqui pra não abrir o programa automaticamente. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui pra gente começar lá no programa. Galerinha, com o programa baixado, né? Instalado aqui. Vamos abrir ele. Executar como administrador. Vamos deixar ele abrir aqui, ó. Vai carregar. Como eu falei, não precisa do rádio. Então, aqui numa VIC tem a portinha USB tipo C, né? Então, o cabo acompanha o drone da DJI. Vamos colocar aqui. Vamos ligar o drone. Aqui ele tá o produto do Schaefer. Ele tá dizendo esse produto que a gente comprou na VIC Mini. Faça o cinema, mas não é. Então, vamos lá. Agree. Agree. Next. Não quero passar o programa. Ele já tá mandando eu conectar o cabo USB. Então, eu vou ligar o drone, né? Ele vai descalibrar. Por isso que a gente tira as hélites. Porque quando tu liga, a gente dá uma mexida com a hélite. Para não te machucar e não te atrapalhar na hora de calibrar, recomendo você tirar eles. Com o drone ligado. Meu PC tá aqui do lado, não tá sendo filmado. Vou ligar a porta USB aqui. Liguei. Ele vai reconhecer. Já reconheceu aqui na tela, galera, que é uma VIC 2 Pro. Vamos clicar aqui. Aqui na esquerda tem quatro opções. É a opção de calibração aqui. Olha só o tutorial, gente. Vocês estão vendo que a nave está de lado, hein, galera? Então, o que nós vamos fazer? Com ela assim, nós vamos girar ela para cá. E esse fio bem na frente, que legal, hein? Mas vamos lá. Vamos dar um avançado aqui. Avançar. Então, galera, olha só. Ele está falando para não mexer com a nave na tela. É para mexer só o pico, a ponta dela. Ó, não fazer isso, tá certo? É para deixar ela paradinha e apontar só as pontas. Então, vamos lá. Então, galera, entramos aqui no programinha. Então, tem que botar ela de lado assim. Né? E vamos girar ela aqui, ó. Vamos lá. Detectou ali, ó. Entendeu? Centralizou. Agora, eu tenho que ler os sensores ali, ó. Vamos subir. Vamos lá. Olha aí, ó. Com ela paradinha, só apontando os BIP, hein, galera? Olha aí, ó. 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 Indo. Finalizou. Primeira etapa. Ele mandou eu afastar um pouco a aeronave. Vamos lá. Vamos afastar ela. Para trás, ó. Até chegar no sensor ali, ó. Pegou. Mesmo esquema, galera. Apontando as pontinhas, hein. Ó. Com ela mais afastada, hein. E isso é para calibrar o sensor da frente. Então, ele não é um processo muito rápido. Fez, ó. O que ele está dizendo agora? Mover a aeronave de costas ali. Vamos lá. Vamos continuar ela para pegar o de baixo, ó. Vamos lá. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. Tem que chegar mais perto. Depois ele manda. Ó. Foi. Agora vamos botar ali. Vamos subindo. Com ela de baixo, hein, galera? Que loucura, hein. E ela paradinha no meio, só girando ela, ó. Tá vendo que processo? Não é um processo muito fácil de fazer, gente. Mas quando aparece essa mensagem, tu tem que fazer. Vamos afastar ela um pouco. Tô muito afastado. Aqui foi. Vamos lá de novo. Olha aí, galera. Não sei se a câmera tá pegando muito bem. Eu tô gravando a tela. Mas o importante é ver aqui os movimentos, né. Vamos ver, ó. Eu me dei até que tá gravando, ó. Finalizou esse processo. Agora o drone atrás, galera. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos botar ele aqui atrás, hein. Ó. Pegou, hein. Vamos ali. Subindo, subindo. Certinho, ó. Vamos lá. Tem que só vendo que não é um processo muito fácil de fazer, né. É chatinho. Mas é muito recomendável. Vamos afastar ela um pouco agora. Calibrou de novo. Vamos subir. Ela agora tá mais afastada da tela. Olha só, galera. Que loucura. É difícil acontecer aquela mensagem desse problema, hein. Tá assim. Agora. Opa. Tá dizendo pra fazer assim e fechar os braços. Fiz aqui. Botei de lado e fechei os braços, hein, galera. Vamos lá. Vamos fechar o braço que agora é o do lado, hein. Ó. Vamos achar ali. Opa. Não tá pegando o último aqui, hein, galera. Foi. Ó. Então, vamos lá. Olha só que doideira. Não pegou ali. Que é isso aqui, hein, galera. Então, eu admito. Não é uma coisa fácil de fazer, né. Vamos ver. Agora, no outro lado, hein. Vamos virar a aeronave. Pra esse lado. E vamos lá. Pegou. Ali. Vamos lá. Tá aí, né, galera. Olha lá. Que doideira. Tá calibrando. Calimbrando. 94% Calibration Completado com sucesso. Reinicie A aeronave. Então, eu vou Abrir aqui de volta Ela. Vamos abrir ela aqui de volta. É só desligar ela E ligar de novo. Beleza, galera? Então, isso vai voltar Os sensores De colisão A funcionarem normalmente. Eu já tenho um drone Há uns oito meses E isso nunca tinha acontecido. Então, foi a primeira vez. Beleza, galera? Vamos lá, então. Vamos finalizar aqui Desligar ela Pra ligar de novo. E fechou a calibração. Pessoal, Pra finalizar esse vídeo Essa calibração Dos sensores Do Mavic 2 Vamos fazer aquele teste Que realmente Se aquela mensagem No overall status Sumiu. Lembra que eles falaram Que pra finalizar Tinha que reiniciar a aeronave Então, eu liguei aqui o tablet O rádio Da que a clara Já tá pegando E o drone Da aqui Então, vamos lá Liguei o rádio Liguei o drone Vamos esperar Ele fazer a conexão E automaticamente Vai aparecer O aplicativo Da DJI GO 4 Aqui Do Mavic Vamos lá Já tá Já conectou Tá verificando A última versão Se tá com o último firmware Vamos na opção GO FLY Quando ele cai em GO FLY Antes de ficar em vermelho Ali no overall status Com a mensagem Que tinha que calibrar O Vision Sensors A gente vê Que a mensagem Aqui sumiu Então o drone Está Perfeito Galera Beleza? Então é um videozinho Mostrando como calibrar É meio chato De fazer Mas é fácil Não é tão difícil Ele é chato De fazer Quem tiver essa mensagem Já sabe agora Como resolver O Zulino Drone Vai ficando por aí Por favor Galera Quem não for inscrito Do canal Que tem alguma Viki Se inscreva no canal Vamos fazer mais testes Daqui pra frente E esperando chegar O FIMI X8 SL Ação 2020 Pra fazer um grande Comparativo Junto Com esse drone Mais antigo Aqui da DJI Beleza galera? O Zulino Drone Vai ficando por aí E até o próximo video Valeu galera!